A medalha Tiradentes é uma honraria concedida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul a cidadãos que se destacaram por serviços prestados à causa da corporação e à sociedade gaúcha. Nesta segunda-feira, em cerimônia no Palácio da Polícia, autoridades foram agraciadas com a medalha. A entrega foi feita pelo chefe de Polícia Civil, Emerson Vendt, e pelo subchefe de Polícia, Leonel Fagundes Carivalli. A cerimônia integra o calendário da Polícia no mês em que comemora o aniversário de 176 anos de atividades. A grande maioria se destaca pela gestão, especialmente na interação com a Polícia Civil, auxiliando, cooperando, integrando-se nos processos de resultado da instituição policial civil. Exemplos de gestão, cooperação na gestão, oferta de meios para que a gestão ocorra de maneira mais célebre e eficaz, cooperação e integração em momentos difíceis, como este que o país e o Rio Grande do Sul passam. Esses processos são fundamentais para o sucesso de qualquer instituição. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, foi uma das homenageadas. Quero, portanto, deixar registrado aqui o meu ou o nosso agradecimento de todos os que foram homenageados a todos esses profissionais que atuam na área da segurança pública e na proteção dos direitos humanos. Todos nós, com certeza, recebemos com muita alegria essa homenagem. Muito obrigada.